Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mostrando mais três ônibus que estão na empresa Paz Turismo Estão aqui do lado de fora, reparem que são dois Marco Polo Viajo G4, esse no caso é o 950, pelo friso, o do meio é o 1100 E do lado de lá é outro 950, reparem Não sei ao certo, mas parece, não sei se achasse Scania É ex Adetor, esse aqui não tem identificação E aquele de lá é um ex Camille Encerrando a série de vídeos aqui na cidade de Orlândia, agora na empresa Paz Turismo Muito obrigado a todos os administradores da empresa Paz Turismo Por dar esta oportunidade para a gente aqui do canal e da página Clube do ônibus antigo Poder estar fazendo esta filmagem dessas relíquias Que hoje em dia são muito difíceis de achar É muito raro hoje em dia Esse aqui é um Camille, prefixo meu, está vendo? Ele já está sem placa Não sei o que a empresa pretende fazer com eles Entendeu? Mas está aí um registro histórico Desses ônibus que passou por essas empresas Provavelmente a placa desse ônibus é a que está escrito aqui PWR 3144 Galera, reparem No 950 e no 1100 É pouca coisa só Um mais alto do que o outro, está vendo? Reparem no friso É muito pouca coisa Só quem sabe diferenciar Tem a noção exata Não dá para saber se é Scania Ou se é Mercedes-Benz Está vendo? Eu creio que deve ser Scania Posso estar enganado Esses dois aqui estão mais originais Até o friso do paralama Na versão original, está vendo? E esse aqui é a Detour locadora A placa dele WBWS 5697 Esse aqui já está mais modificado Está vendo? Não sei se não tem nada inteiro Para vocês verem Todos esses ônibus estão na cidade de Orlândia, São Paulo Galera, gostaram do vídeo? Já deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo E deixe aqui embaixo o seu comentário Não se esqueçam de seguir a página no Facebook Se inscrever no canal do Youtube E ative o sino das notificações Para ver mais vídeos como esse Agora gravando vídeos para vocês Vou chegar ali no meio Para vocês terem a ideia exata De como é a diferença do G4 950 E o G4 1100 O G4 1100 950 são os das peradas Está vendo? Pouca coisa um mais alto do que o outro É coisa de centímetros Todos eles motores traseiro Rodas originais Aí galera Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui Fiquem com Deus E vou estar encerrando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E aí Tchau, tchau.